A volta pra casa após um feriado prolongado é de muita expectativa e também em alerta para o setor rodoviário. Eu pedi pra nossa repórter Larissa Marques pra dar uma corridinha até a rodoviária de Uberlândia pra contar como é que tá o movimento pra gente, né? Muita gente chegando, ônibus parando, muita gente saindo de Uberlândia também. Me conta, por favor, Larissa. Olha, Rafa, eu confesso pra você que já vi o terminal mais movimentado em datas como essa, viu? O movimento por aqui, eu vou sair aqui da frente da câmera pro Ismael mostrar pra vocês, é um movimento relativamente tranquilo. A administração aqui da rodoviária ainda está fazendo os levantamentos de frota e passageiros pra comparar com o movimento do ano passado. Mas já adiantou que hoje a movimentação está praticamente normal, nenhum carro extra é esperado pra hoje. Com certeza, né, Rafa? Um reflexo desse período de pandemia. E o fato é que na maioria das cidades da nossa região não tiveram festas de carnaval esse ano. E a gente segue por aqui acompanhando qualquer novidade aqui no terminal rodoviário. A gente volta a qualquer momento ao vivo aqui no Balanço Geral. É com você, Rafa. Movimentação tranquila como um dia normal, então, na rodoviária de Uberlândia, diferente dos outros feriados. Bom, lembrando que a pandemia fez isso acontecer, né? A rodoviária perdeu muito, né? Eu lembro que nessas épocas, nossa, muitos ônibus eram chamados, locados, né? Para conseguir fazer o trabalho aí de transporte de passageiros. A situação é diferente, é melhor já que os últimos dois anos, né? Na pandemia, mas ainda nada seguindo aquela normalidade, digamos assim, aquela procura enorme dos últimos anos, dos últimos dez anos aí, viu? Bom, obrigado, Larissa. Acompanhando o nosso Balanço Geral, movimentação na rodoviária. Eu gosto de estar na rodoviária porque é o momento do abraço, né? Ah, é bom demais, né? Aquele momento do abraço é bom demais. Quando você encontra alguém que você estava com saudade, ou se é bom. O difícil é se despedir, não é mesmo?